Pelo menos 13 pessoas morreram nos atos de violência sectária registrados na capital indiana, Nova Delhi. Os confrontos entre hindus e muçulmanos começaram no domingo. Somente nesta terça-feira morreram oito pessoas. Ao menos 150 estão feridas, 10 em estado crítico. Carros foram queimados e casas destruídas. A polícia reforçou a segurança nos bairros onde a violência foi maior. Barreiras foram instaladas. Os tumultos coincidiram com a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas o presidente realizou reuniões bilaterais com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em outra região da metrópole. Os confrontos ocorreram entre os partidários e opositores da nova lei sobre cidadania. Os críticos dizem que, com a nova lei, o governo deseja remodelar a Índia secular em uma nação hindu, o que marginalizaria 200 milhões de muçulmanos que vivem no país.